Salve pessoal, tudo bem? Deixa eu falar com vocês. Estamos de volta. Fiz vídeo. Parece que o YouTube está engolindo todos os meus vídeos. Não sei o que está acontecendo. Já entrei com uma ação lá no YouTube para saber o que está acontecendo. Mas parece que grupos bolsonaristas estão de perseguição. Gente, não é brincadeira não, mas acontece. A gente está vendo aí mais uma... Cepa da Omicron. É difícil, porque a gente já viu quase 600 mil pessoas ou mais morrendo de Covid. E o pessoal ainda não levando a sério. Eu me nego a acreditar nisso, gente. Mas é a mais pura realidade. Nós estamos passando pelo absurdo. O pior absurdo da história. E esse aí está no topo por enquanto. Mas a gente tem que ficar de olho no que está para acontecer. As eleições, já a todo vapor. Todo candidato vai lançar seu... Todo partido vai lançar seu candidato. Cada candidato um plano. E como nós poderemos dizer, agora a Argentina, com o peronismo e sua maneira de fazer uma grande influência no Mercosul, que está totalmente combalido por causa do Jair Bolsonaro e do Lacalipou, Nós estamos vendo como está acontecendo. Lula foi até a Argentina para tentar consertar, selar uma paz entre Kirchner e Alberto Fernandes. Nós estamos vendo que ainda a oposição está tentando, com todas as forças, tentar derrubar Alberto Fernandes. E aqui a oposição não está tendo força nem para soprar na cara do bozo. Triste. Todo mundo faz o que bem entende. O Brasil virou uma terra de ninguém. Querendo destruir. Vem o Brasil 247, lança uma fake news com o Fábio Porchat. Ah, gente. Está lascado. Muito lascado. Nós não sabemos em quem mais acreditar. Acredite em você mesmo. A única coisa que você tem a fazer. E não dependa de ninguém. Esse é o bom e velho jeito brasileiro de ter que agir e reagir. É um problema enorme. Então, meus caros, vamos fazer um Natal mais solidário. Se você tem uma roupa, comida, possa doar, um brinquedo, doe. Porque existem muitas pessoas que estão necessitando. Busque nas igrejas, nas ONGs que estão buscando dar um Natal para as pessoas de maior vulnerabilidade social. Vamos ajudar, né? Conto com vocês e eu também estou fazendo a minha parte. Eu vou mostrar como está o nosso projeto social daqui a alguns dias. Aguardem. Até mais.